Boa com Tarcizão botando a boca no trombone, ou melhor, no trompete. E vinte, vinte, faço noventa e dois diferentes. Outro galã que sabe tudo de instrumental é o leãozinho Reginaldo Faria e seu clássico violão. Me invente, tente, faço noventa e dois diferentes. Invente, tente, que amanhã tem mais. Bonner homenageando o então vivo e inimitável Paulo Francis. Não precisa mais fazer comercial de TV e que avião nenhum respeita mais o trenó dele. Noel disse mais, que nasceu em Minas Gerais, foi criado na Bahia e está de saco cheio do Polo Norte. Avisou que vai morar no Ceará e só quer saber de sol e de praia. E especialmente para os brasileiros, Papai Noel ainda mandou um conselho. Invente, tente, faça o noventa e dois diferente. Invente, tente, a vontade, que o nosso festival continua amanhã. Malhação, hoje, depois da Escolinha do Professor Raimundo. É tu que me acaba baixinho. Baixinho, meu golfe, ninguém me contesta. Mas há muito branco com pinta na testa. Tu é preto e teu gosto, ninguém te contesta. Mas há muito branco com pinta na testa. Tu é preto e teu gosto, ninguém te contesta. Mas há muito branco com pinta na testa. Tu é preto e teu gosto, ninguém me contesta. Mas há muito branco com pinta na testa. Tu é preto e teu gosto, ninguém te contesta. Bumbanda! Invente! Tente! Faça o noventa e dois diferente! Amo! Sabe o assunto? Tente, faço noventa e dois diferentes. E hoje, na Sessão da Tarde.